Filha da puta, cheia de marras, não aguentou a pentada, começou a gritar lá em casa, começou a gritar lá em casa Aipaipara, 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 conecte áudio car Aipaipara, 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 aipaipara Muita gente barra não aguentou a pentada Começou gritar lá em casa Começou gritar lá em casa Pai para para Pai para e para Pai para para No fundo tava gostando Toda vez que eu cadava Do fundo tava gostando Toda vez que eu cadava Vai Pai A SILDA O que é essa produção, tá ligado? Tu vô com o papo Cava tranquilo na minha só curtindo o bailão do nada Ela cegou jogar no seu rabetão É mais do mesmo é comigo que chama minha testão